Oi meninas, tudo bom? Oi meninas e meninos! Então, o vídeo de hoje é sobre comprinhas de abril, tá? Eu não comprei muita coisa esse mês e provavelmente mês que vem eu também não vou comprar porque eu tô tentando economizar. A maioria que eu comprei desse mês foi porque ou eu precisava ou eu queria, mas vocês vão ver que não tem quase nada. E assim, eu tava tentando fazer um projeto de comprar só 10 itens de maquiagem esse ano, mas tem um item de maquiagem que não comprei esse ano, eu comprei ano passado, mas só chegou esse ano, então não vai contar com os 10 itens de maquiagem que eu comprei. Primeiro porque foi, tipo, eu ganhei, então não vale os 10 itens que eu comprar, tá? Vamos começar. Eu comprei esse creme aqui que é hidratante corporal de morango pra pele seca, tem ureia e óleo de amêndoas. Eu comprei porque eu queria muito um creme pra trazer pra Campinas, assim, e eu gosto muito de morango e o cheiro é muito bom. Eu não sei a marca, gente, flores e vegetais, 24 horas de atrasação, eu nunca vi essa marca, eu também não lembro o preço, eu comprei no supermercado normal. E esse daqui, tá? Esse creme. Comprei um creme pra pentear, que eu gosto muito, vocês sabem, que eu gosto muito de creme pra pentear, e o meio da vela tava acabando, então eu comprei esse aqui da 3CM, que é hidratação profunda, um creme pra pentear normal. Aí eu também tava precisando de demaquilante, eu nunca vi essa marca, eu queria... Tipo assim, eu fui no supermercado e eu comprei o creme e o creme pra pentear juntos. Aí não tinha demaquilante no supermercado, aí eu comprei numa farmácia, que é esse aqui da Egiporo, da Vene, leite demaquilante. Eu nunca ouvi falar, eu também nem lembro o preço, então eu nunca ouvi falar, só que eu não gostei muito não, porque ele tira bem a maquiagem, mas ele arde um pouco o olho, e então, não sei se eu gostei. Esse aqui também é... É, então, não sei, eu não gostei. Mas assim, tira bem, mas eu não recomendo, eu não sei se eu comprei o outro de novo não. Aí eu comprei... Esse aqui nem é pra mostrar, mas eu quero mostrar. Que eu comprei um alquim gel, da Liffy Boyoyo, porque eu pego muito ônibus em Campinas, então é sempre bom ter um alquim gel. Até agora eu não usei, eu não gostei muito do cheiro dele, mas é um alquim gel normal. Aí, esse aqui eu ganhei... A minha mãe comprou um kit pra ela, da Natura. Um kit não, ela quis... Eu não sei o que ela comprou, se ela comprou tudo junto, tal, que vinha um óleo, não sei o que, não sei o que, e sabonete. Aí ela me deu esse sabonete aqui, da Naturecos, que é de madeira em flor. Sabonete puro vegetal. Um sabonete normal. Olha lá. Hum, que cheiro gostoso, gente. Tá cheiro muito bom esse sabonete. Aí, gente, eu, semana passada, eu fiquei aqui em Campinas, então eu queria fazer a minha unha. Aí eu comprei esse smart aqui, da Risqué, o Renda, normal. Não saiu lá, aquelas coisas e tudo mais, mas... Deu pro gasto. E comprei também, porque eu não sei tirar cutícula. Então, eu comprei isso aqui pra hidratar. Será nutritiva de unhas e cutículas da Granado. Isso aqui, gente, eu super recomendo vocês comprarem, porque é muito bom, muito bom mesmo. Super hidrata as cutículas. Eu amei demais isso. E super recomendo. Tipo, tem muita coisa. São... É que é branco. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas ele é bem branquinho. Não sei quantas gramas vem. Não sei, gente. Não fala aqui. Mas acho que vem na caixinha. Mas a caixinha tá muito longe, não dá pra pegar. Mas é muito bom. Eu super recomendo. É um pouquinho caro, mas vale a pena. Eu recomendo. Aí eu... Aí tudo bem. Aí eu comprei um perfume, que é o da Alva Boticário. O Ops. O Ops. O Ops. Não sei. Porque assim, eu só tenho o perfume... Agora eu estou com o perfume importado, né? Estou com dois da Carolina Zarreira, estou com o da Britney e com o do Paco Rabanne. Paco Rabanne? Não. Paco? Ah, Paco da... Uh, Lady William. E assim, eu queria um perfume pra usar no dia a dia. Então, eu comprei esse aqui da Boticário. Eu paguei, acho que 60 reais. E tem um cheiro... Tipo, é o perfume mais diferente que eu tenho. Não, é um cheiro muito diferente dos meus perfumes. Se bem que ultimamente meus perfumes estão bem variados. É um cheiro muito bom, não dá pra explicar. É um cheiro muito gostoso, maravilhoso. E é muito bom. Eu super recomendo. O cheiro é maravilhoso. Ah, é muito bom. E o que eu falei pra vocês, que não vai contar com os itens 10 de maquiagem, que é esse lápis labial da Mary Kay. A minha mãe comprou, gente. Faz muito tempo. Juro, eu acho que foi no passado. Tipo, em outubro do ano passado. E do nada, minha tia apareceu com ele. É, tipo... Sei lá, semana passada. Então, por isso que eu não considero como... Hum... Não vou considerar como os 10 itens de maquiagem. Primeiro porque não foi nem eu que comprei. Segundo que, tipo, minha tia ressuscitou. Isso que eu nem lembrava mais que eu tinha pedido. Eu não tô achando o nome da cor. Ah, é pink, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas esse do pink... Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar o Stavocaner, porque não tem nada atrás pra eu ver. E é um lápis assim, ó. Assim. Deixa eu fazer isso forte. Não é tão pink assim que eu acho que tá mais pra um vermelho queimado, um rosa queimado do que pra pink. E foram essas minhas minis comprinhas deste mês. Me desculpem, meninas, eu tô demorando pra postar vídeos aqui. Tipo, aqui em Campinas a minha vida tá muito louca. Não tô ficando aqui à tarde. Então, vocês me perdoem e peço paciência pra vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aqui embaixo e apedem no joinha, hein? Até o próximo vídeo.